Música Boa boa meus parceiros Começando mais o vídeo aqui no meu canal Se já chega deixando aquele likezão Inscreve família, dá atenção Vamos demais, ativa o sininho pra receber a notificação Tá ligado meus parceiros Tamo com o piloto aí, mandando macho Opa ricão aí Opa parceiro, eu nem queria Será que passa aqui o kit já? Acho que passa, hein Nossa, caralho, foi o deixo enviado Deixa certo, hein Ah Tá, pô, picoto do mano Esse é dele, essa porra Ixi, passou na moto Os caras falando de mim ali, ó O Rick, olha os caras falando de mim ali Arruma isso aqui, arruma isso aqui Eu tô arrumando esse Eu queria falar pra ver a reação deles Eles estavam falando Acho que o piloto tá entucando lá na Bênis Eu falei Não, o parceiro hoje não é lá não, mano Vamos esperar eles voltarem aqui Vou dar o sábio deles Eles foram lá pro bar lá, né Ah, eles estão lá em cima, né Ah, eles vão vir Aí, 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 aí Ô, hoje não é na Bênis não, parceiro Eu tô em outro lugar hoje lá, beleza Ah, valeu Filmeza, cachorro Eu tô em outro lugar hoje Sete telas aí, filho Sete telas? Ah Deve ser, né Como assim? Vai ser sete telas Como assim, meu parceiro? Ah, como que você sabe Que eu tô falando do bagulho Eu ouvi você falando agora Aqui na estrada Na minha frente, o seu louco Fala sete telas mais uma vez Pra vocês não terem o gema aí Pô, reto, parceiro Eu não tenho paciência Com esses caras, não, mano Então, não Mano, seu cu, maluco Vamos embora, parceiro Vamos embora E o kit, velho? Foi, não? Aí passa na frente esses otários, velho É missa, é missa, é missa Caralho, parceiro Isso, eu tô sem kit É nada É, parceiro Não acredito, mano Ô, parceiro Ô, palhaço Tô te ouvindo não, bigode Me arruma um kit aí, parceiro Tem como? É que o mano é comédia Entendeu, parceiro? Vai lá ver quem que tá dentro do carro O mano é comédia Dá um kit aí, parceiro Fortalece o kit aí Desalgema o parceiro aí Que eu passo o kit ali Vai passar o kit mesmo, parceiro? Lógico É isso mesmo Vou desalgemar aqui Mas não vai algemar ele depois de novo, não, né? Não, não, não Vixe, eu tô sem algema, bigode Caralho Você me algemou, parceiro Como que você tá sem algema? Tu não precisa desalgemar você, não, bigode Pode ir, parceiro Aí, parceiro Na moral mesmo Na moral mesmo Passa o kit aí Aí, sim, parceiro Como assim, irmão? Pelo amor de Deus, mano Qual que é a ideia, parceiro? Mas você quer ficar atropelando os caras Eu te atropelei, parceiro? Não tô falando que você me atropelou Mas você faz feio demais aí, parceiro Você quer ir uma cidade que é mó da hora, entendeu? Mas você só quer ficar na paz aqui Curtir a parada Mas aí você não pode ser assim, cuzão Não é que nós Sei que não pode ser assim, parceiro Vou te dar um presente, cuzão Vou te dar um presente Não, eu quero presente, parceiro Vou te dar um gasto Com sete de vida pra você cuidar da vida dele, cuzão Um presente que eu quero É que você vai usar ali a cidade, entendeu? Arrumou? Ah, mas faz tabu, parceiro Ai, que comédia Você é polvinho do caralho Quem tá é nóis, caralho Buscando, é? Vou dar um gato, periculada Sete de vida do gato dele lá, parça Porque pelo jeito ele não tem Comédia Aí, já passa aqui na mão Aqui, ó Já compra um Eita Meu Deus do céu Foi mal, bigode Foi mal, louco Foi mal, parceiro Ô, foi mal aí Poxa, tristão Tomou um golpe de que, né? Tomou golpe de que, viado? Sério, louco? Ah, primeiro o cara levou dois... Um carro e uma moto, menino É mesmo? É nada Sério, viado? Sério, mano Caiu uma moto? Peraí, vou encostar aqui, ó Ô, parceiro Fala comigo Firmeza? Firmeza Você tá suavão? Como é que você tá? Ai Ô, mano Ô, mano Tá louco? Foi mal, bigode Ô, parceiro Vamos trocar um papo Papo reto, mano Como é que tá aí, mano? Como é que tá os esquemas aí? Os esquemas loucos, mano Poeta, mano Tô te entendendo não, parceiro Você vai comigo, já Falou, parceiro? Tá arrumando um problema, já Entendeu? Tá falando mal da minha pessoa Eu não tô te entendendo, parceiro Você que tá falando mal da minha pessoa, né? Vai ficar por aí, já Otário Aqui já foi, parceiro Onde tem mais, parceiro? Tá ligado Tô ocupo pra entender, fio Tô ocupo pra entender, fio Boa, boa, boa Ele veio com umas ideias de depressivo Não tô entendendo, mano Tomou golpe Coitado Tomou outra agora É, hoje não é o dia dele, não, mano Aí é o protocolo, hein? Toma Já vou comprar um quitão aqui, ó Calma, um rápido Comprar um pra mim Nós estamos entocando hoje Nós já tá com a mata ou não? Nem roubamos nada ainda Nem roubamos nada, né? Olha se eu usar a prova Você não vai ficar, opa Aqueles otários Vamos lá, vamos lá Ó a mata, tinha um boco Deixa eu ver se tiver ali Eu vou atropelar ele Ixi, foi mal, mano Puxa Nossa, morri É, mancada Foi mal, bigote Ah, prelos Prelos Praça Ia roubar uma tag É, louco Quase que o cara me mata, louco Eu voei lá em cima Deu uma apura aí Aqui na esquerda eu acho que uma mata Acho que tá Aqui dá pra deixar aqui O que você acha? Aqui é bom, né? Pode ser, né? Ah, é bala, hein Pode ser, pode ser Pode ser Pro próximo já De mate, né, Fifi? Ó, meu carro Minha camiseta tá combinando com o carro Azulzona Eita Nossa Tô bravo Eu quero ir na praça lá Vou roubar os tontos lá Os otários, né? Tem um ataque lá embaixo pra não roubar Eu atropelei uma Vamos ver como é que tá, mano Vou dar um passadão Aí, eu dou um Dá, dá, dá Tô Não, mano, cuidado Foi mal, bigote Tá com o meu groco Pera, 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 pera Cadê o filósofo? Ele falou que ia fazer um vale Nem fez um vale pra nós Vou fazer um vale pra você, bigote Relaxa Etário do caralho Pera, 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 pera Você quer um vale, bigote? É, eu quero que você tenha um meio caro Ele falou que ia dar pra fazer um vale Não fez nada Não fez um vale pra você Tem um celular aí? É Manda aí, manda aí Aí, piloto Você quer fazer o vale pra um mano? Ah, eu falei Vou mandar Eu dou seu celular aí Tem quanto aí? Passaporte, manda aí Manda uns 5 milhão pra ele 80, 305 Tiago? É, Tiago Foi mal, parceiro Esqueci, mano É nós, galera Tá suado É nós, tamo junto É demais, meu filho Vamos subir lá pra cima aí Que aqui não tá dando nada, velho Só tá dando prejuízo Pra nós, esses épovinhos aí Esses otários Vamos embora, vamos embora Opa Eita, eita Ai Nossa, era motoboy Ainda bem que eu não fui Era motoboy Meu Deus do céu Já tá ficando meio pá, né, Rick? Já se percebeu, né? Eu vi, hein, parceiro Entendeu? Já tá ficando meio pá Então vai ter que já pá Tá ligado, né? É, porque vocês vêm Então vai ter que ser Rápido, rápido Vambora Cassininho Então, vamos ver Cassininho Favelinha Pô, nada É mesmo A favela Pode parar A favela Não vai desemblar Se eu tiver no cassino Se eu tiver no cassino Não rouba na favela Você sabe, né? Que é os drac, né, filho? Ah, só aqui dentro do GTRP, né, parceiro Também Tem que deixar isso bem claro Só aqui dentro do GTRP Cassininho Não é Deixa claro com os parceiros Que a favela daqui Não os mano presença É só os pv Entendeu, filho? É, é, também Olha, tem duas Eita Eu mando, eu mando Tem alguma meiota Você vai mandar onde? Manda nos dois Manda aí que eu mando aqui Eu vou esconder essa meiota Manda lá, manda lá Caralho, o kit tá no três, né? Máximos parceiros Tá ligado? Um monte de procedimento, né, filho? Tem uma moto lá dentro É impressão minha, mas, parceiro A bola já vem daquele modelão, filho Ô, parceiro Vem cá, parceiro Tá batendo o cara aí, por quê? Tô batendo mesmo É otário Eita porra Para de bater no cara aí Olha o gemelho, olha o gemelho Olha o gemelho Boa, boa, galera Tá preso Foi quase, hein, viado Faz o cara matar nós, louco Esse é otário aí, mano Otário do caralho Otário, maluco E a melta? Cês tá duro? Vou baixar cês Cês tá duro? Pode roubar Tô achando ruim? Cês tá duro? Tá precisando Ah, eu tô precisando de dinheiro, parça Tá precisando? Vai no cor, mano Eu sou milionário Eu não tenho problema nenhum É mesmo, cachorro Você é milionário É nada Se você é milionário Ele tá de pistolinha aí Enferrujada Caramba, pior que Tava precisando de dinheiro, mano Eu mesmo tenho Meia bilha na conta Eu não tenho nem tudo isso Eu não tenho, viado Se eu corre, então, caralho Tô fazendo aqui Não fiz nada pra você, meu irmão Vou dar mole do caralho Eu ganho dinheiro assim Ganho a vida assim, ô bigode Vai levar essa parada aí, caralho Não tem problema, não Vão me tocar, né? Já volto aqui Vambora, vambora Pegou o carro? Pegou o carro? Vão me tocar, né? Já volto aqui É isso mesmo, é isso mesmo Vambora Caralho Nossa, agora foi quase, hein, viado Nossa Papo reto Eu tentando algemar ele, cuzão Não tava dando Eu achei que ia algemar Aí eu falei Mano, ele não deve ter algema Aí eu já parei a micha na piedão Tava algemando, velho Não tava ainda Tá, às vezes buga Tá bom Foi trampo, hein X-Tzona Deitou na nossa Pelo menos isso Menos mal, menos mal Olha a moto caída ali, ó Acabei de ver Vai voltar aqui, filho Vários trampos com os menores Tá ligado, né? Urra Diversos trampos, né? Zé por vir ali na praça Parada ali Eles devem estar procurando A matinha Adivinhando De onde que esses caras Tão entocando Esses tontos Que fica matando Eu atropelado Ó, a geleia Seguiu eu Seguiu não Ninguém seguiu você não Não, já foi Quer atualizar aquela já? Você vai me matar, viado Você tá me segurando, viado Você é louco Olha aí, no H Tá me segurando no H, viado Tô ouvindo, velho Tem que sair do carro Tem que sair do carro Ixi, bugou Nossa senhora Dá nada, parceiro Tá ligado, filho Vambora, vambora, vambora Não dá nada O menino encantou a quebrada Eu vou roubar outra aqui, ó Na lojupa ali Nós estávamos passando Não só na cidade A gente não está dando paz Para os caras, não, Rick Obrigado, filho O cara não está tendo paz Com nós no trecho Nem no Vanilla E aquela moto lá, caída Onde que você tinha aviçado, né? Hum, lá em cima Vamos ver só Se não tem nada aqui na praça Nada, nada Já fez o otário lá A bicota, a bicota Ah, não deu A bicota de carro, viado É que na quebra Nada de nada Cacinha em nenhum, né? Opa, era um bagulho vermelho ali Você viu? Ali, né? Na consta A consta está cheia A consta está cheia Manda essas 34 aí Você vai mandar eu, mano? Mano Maixa, parceiro Essa é a pura, hein? Nossa, se não levar essa aqui É a pura Conversível, filho Qualquer mano que vem pode Eu vou levar ele embora Isso mesmo Manda pra longe Olha que os caras Chegam entrando, né? No carro É, então Mas agora não vai parar, não Mas vai dar certo Está quase aqui Vamos, parceiro Vamos dar o peão Ô, parceiro Pera aí, pera aí Tô moscando, parceiro Que isso, mano? Eu quero levar meu carro De trabalhador Chega aqui, parceiro Chega aqui, então Querendo Vou levar o carro De trabalhador Vou te mandar um dinheiro Meu parceiro Mas vem aqui comigo Tranca aí seu carro e vem aqui Vem cá Vem cá, vem cá Quer não? Só que eu vou te mandar, cara Trancou? Deixa eu ver se você trancou mesmo Ó, está aberto Está aberto Eu nem vou entrar Mais uma vez Está aberto Está aberto Está trancado? Ah, está Está trancado Não Está aberto Eu vou passar aqui, rapaz Que eu confundo Massa, né, Fifi? Ó, o parceiro Já mandou o sinal Tá, pessoal Demais meus parceiros Tá ligado Jelly Lacrado Taigão ali Moscando Aí sim, irmão Tá o trampo, né, Fifi? Vou levar Tá ligado, parceiro Ah, vai mandar uma Tapar, tapar Nossa, é por vira Ó, o Michão aí, ó A moto é minha agora Ai, Michão Oh, era pra você pegar na meota Que os caras roubou, velho Peguei a Z4 aqui Boa Vai embora Vai embora Pode embora Pode embora Pode embora Ó, o Audi tem gente dentro Eu acho Tem gente dentro no Audi Vai embora Qual... 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 Wajibu mau baut pega aqui pega aqui ó o dono aí agora tá ligado aí e aí seu carros em mim quando é que tá aqui tô desfimando é que dá se quiser me dá tanto o demais para ser conversível mas para ser E aí Seus otários, seus otários. Oxi, tá dando DV na parada com o fio da fita. Caralho, bora. Já era, Rick? Correu, correu daí? Deveu DV nessa porra aqui, esses otários. Ah, é nada, viado. É, otário. Eu roubei aqui, roubei. Vem pra rua de baixo que eu te pego. Vocês aqui na conta, velho. Carro de trabalho. Eu roubei teu papo também, você acredita, do bonezinho? Cadê você? Eu desci na rua de baixo. Os caras estão de furo, viado. Eu sei, é os PVP, viado. Relaxa, eu desci na rua de baixo. Fechou, fechou. É só pra garantir mesmo, tá ligado? É, entendeu? Mas você tá descendo por onde? Não, tô aqui, ó. Já vem, já. Rua de baixo. Tô aqui na rua de baixo, caralho. Mas não tô te vendo, não. Tô correndo, tô correndo. Aqui, ó. Pelo meio das casas, pela rua. Bora. Ah, velho, já coloquei a jaqueta, né, fi? Vamos lá pra baixo, tá? Aqui vai mohar pra nós. É, vamos só o seco, senhor. Filha da f***, mãe, mano. Os caras na tag ali, tá roubando, eu acho. Desce? Desce o quê, mano? De tag, os caras não pegam a nós nunca. Tá dando voz em bandido, cara? Ih, mas tá acabando a gasolina, Rick. Acabando o gás. A voz em que toca lá e... Deixa eu ver. Tem que tocar lá, agora. Tem que pegar outro carro. Tem uma paradinha ali na loja de roupa. Tá vindo, o cara tá vindo? Não. Será que tá aqui ainda? Ah, moleque. Mas sumiu a moto, velho. A moto tava com nós, velho. Esqueceu? Quer ir na loja de roupa lá? Não, vamos trocar de carro, velho. Pega o pó. Não, vamos com esse carro aqui mesmo, filho. É aqui na loja de roupa, a gasolina chega. E pra voltar, né? É, só ir e voltar, tá ligado? Ó, já desliguei, já desliguei. Manda que eu vou fechar a porta aqui. Relaxa, relaxa. Mas nem tem ninguém ali. Pode ir, pode ir. Pera aí. Não, só pode ajudar, cara. Tá mandando? Tá, né? Tá, né? Macho, meus parceiros. Tô de procedimento, Fih, fio. Já veio pra mão, fio. Tô usando de buggy? Mata aí, amigo dele. Quê? Mata aí, amata dele. O que? O que foi da fit, irmão? Tá ligado, parceiro? O que que cê quer? Tá ligado o quê? Tá ligado o quê, parceiro? Boa, seu verbo. O que que é verbo aqui, Lô? Janela, busa de H. Foda-se. Janela, busa de H. Janela, busa de H. Seu verbo do caralho. Pode passar radinha. Ah, passar radinha que você quiser. Vem aqui, Rog. Na loja de roupa, atrás da praça aqui. Vamos resolver umas ideias com o meu parceiro aqui. Encontre aí, vai rapidão agora. Fala pra ele encostar rápido. Você não é rápido. Rápido, rápido. Não dá, o cara tá me algeimando aqui. Eu vi o botinho do amigo dele que eu já matei. Não, ele tá me segurando, me segurando. Seu verbo, você morreu pra mim, seu vivo. Que morreu pra você não? E vambora aí. Largue-se. Eu tô bugado, eu tô bugado. Agora, viado. Meu Deus, tá chamando os caras da favela pra ir pra aí, não tá? Não, viado, me solta, viado. Seu peço. Vou te soltar, certo, parceiro? Posso soltar? Me soltar, hein, viu? Eu vou matar o senhor. Eu não vou matar o senhor. Fora daí, viado. Eu tô algemado, não tenho que fazer nada. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou te soltar. Na loja de roupa. Isso, eu tô algemado também, parceiro. Deitou. Deitou o quê, louco? Atrás da loja de roupa, é isso mesmo. Passa radinha aí, parceiro. Já falou pra me matar, já. Vem aqui, que eu tô algemado. Mas tá ligado, meus parceiro, eu viço, eu vou ficar por aqui. E tem o que fazer, eu vou ter que finalizar. É nóis, meus parceiros, um forte abraço. É nóis. Atrás da loja.